Especialista em retratos e marketing pessoal, Adriana Rebouças coleciona o seu espólio fotográfico em São Paulo, cidade onde nasceu. De momento, encontra-se em Portugal a promover a beleza da mulher portuguesa. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto A fotografia na minha vida foi um grande divisor de águas e a minha intenção com o Esquadrão do Clique é passar isso por um grande número de mulheres. E esse trabalho do empoderamento da mulher só pode ser aplaudido. Profissional de excelência, Adriana, que apoia todas as mulheres bonitas e felizes. Legenda Adriana Zanotto